E estamos em LA, pessoal. Estamos indo fazer o que, mãe? Puxa, ferrão, galera. Não sei vocês, mas eu vou voltar gostosa, influenciada. Estamos indo fazer uma força, pagar em dólares pra fazer força. É muita vontade de fazer força, não é? Pois então. Vamos lá, time! Então tá bom. A gente já chegou com a informação de que tem um DJ que toca na academia. Naturalmente, apenas um dia normal em LA. Que coisa bonita. A gente fica tão bonita na Luz da Califórnia. Oi, Bof. Não sei se tu concorda, mas que loucura. Já somos bonitas na Califórnia, ficamos mais ainda. Ah, eu tô tão bonitinha aqui. Parece um filme. Bom. Preparada, Mayara? Me chamaram de Kefra Buchanan. Kefra Buchanan. E eu achei a pronúncia muito mais interessante do que Kefra Buchanan. Tô pensando em dar uma mudada. Vocês ajudam? Kefra Buchanan. Kefra Buchanan. Yes, that's me. Quefra Buchanan. Kefra Buchanan. E aí E aí E aí E aí